Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao sol. Esqueça as vezes em que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se das lições que você aprendeu com eles. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se de que sempre tem um sonho em mente. Nunca desista. Música Música Música